E aí galerinha, beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso, do jeito que vocês gostam. Está chovendo agora, rapaziada. Está chovendo, choveu já um pouco, deu uma parada, está serenando de novo. Então, quando está chovendo, o gostoso é o que? Comer. Eu gosto de comer em várias cobertas, assistindo um filme, jogando Fortnite, jogando ali um Valorant, jogando um PUBG, jogando ali talvez um Free Firezinho também. Mas isso é acompanhar de comida. Só que em casa hoje não tem bobageira. Acabou hoje. Ah, droga. Hoje, como acabou, a gente tem que comprar mais bobageira. Só que a gente não vai no mercado que a gente sempre vai, qualquer. Hoje a gente vai no mercado brasileiro. É um mercado que vende os produtos que tem no Brasil. Já estamos com saudade, exatamente. Estamos aqui há três meses e já estamos com saudade das coisas do Brasil. E hoje é dia de ver o que a gente consegue encontrar do Brasil aqui. Será que tem tudo? Não sei. Vocês vão acompanhar com nós. Acompanhe mais esse video maravilhoso e vamos aqui. Vamos? Primeira, acelera. Acelera muito. Opa, acelerar muito. Acelera, acelera muito, devagar. E agora? E agora? Não sei. Como sempre, o Jorda Cristal dormiu. Também não dá pra sair, né, chefe? É, porque é da chuva. Mas é que é acordar eles. Porque de todo jeito, vai dar um atacadão aqui do lado. Vai ter que acordar eles. Mas aí acorda lá, né, né, chefe? Acordar na base da chuva. Aí, ó. Chuvinha não tá pouco, não. Aqui tem uma coisa de pizza aqui. Chama o quê? Marcos Pizza. Ó, Marcos Pizza. E ali, ó. Armazém, eu não consigo focar. Vamos ver se eu consigo focar. Foquei. Olha lá, Armazém X, ó. Que é ali que é o negócio da, olha lá, Supermarket, que é a loja brasileira, né? Eixa, faz tanto tempo que eu não como uma pizza, hein? Olha lá, os nossos arroz prato fino ali. Tio João, olha o arroz prato fino ali, ó. Olha lá. Eu vou lá, então, dá uma olhada. O cabeça vai comigo. E aí eu vou filmar pra galera e aí qualquer coisa eu te chamo. Um pedacinho do Brasil. Ó, Guaraná Antártica. Nossa Senhora. Eita. Hum, paçoquinha. Docinho. Olha, a chefa vê isso aqui. Olha, paçoquinha. A chefa vê isso aqui, GG. Tem tudo, né, cara? Tem os aginomotos, tudo, tudo. Isso aqui eu não vi, gente. Isso aqui eu já vi aqui, mas a maioria... A pão francês, a chefa com certeza vai querer. Esse clube social. Aquele arrozinho de flocs. Esse aqui eu não encontrei aqui, velho, que é aquele lua. Eu não encontrei aqui. Quatro e pouquinho. Esses mais simplesinhos, R$ 1,50. Tem linguiça, tem picanha. R$ 7,99 a libra. A libra, acho que é R$ 400 e poucas gramas, né? Olha o pão de alho. A chefa vai ter que vir aqui. Não tem jeito, não. Ela vai ter que vir aqui. Ela vai querer. A manteiga quali, que eu gosto muito. Eu vou chamar a chafa ali. Vou falar pra ela vir aqui. Olha só. Olha lá. Olha lá. Os finis. Não tem jeito, ela vai querer. Quer ver? Conheço bem. Corre, baleia. Eu vou ficar aqui, olhando aqui. Vai lá dentro. Só olha as coisas que tem lá dentro. Tem tudo, pô. Tem pão francês e acabou de sair. Mentira. Vai lá pra cima. Meu Deus, meu pãozinho. Amor, tem que pegar logo, senão vai acabar. Eu não posso comer, você sabe, né? Eu posso. No caso do fermento. Quando eu como pão francês e fermento, sei lá, minha barriga fica estranha, sabe? Que estranha, fica assim... Parece que desregula, sabe? Não fica 100%. É um bagulho estranho. Eu não sei explicar. Eu sei que é pão francês e é o fermento do pão francês. Disso eu sei. Agora, por que que acontece, não faço ideia. Cara, aqui tem comida chinesa. Parece chinesa. Eu sou louco pra comer isso aqui, porque no Japão eu comia, cara. E isso é a coisa mais gostosa. Ó, é uma das coisas mais gostosas do mundo. Isso é carne de porco. Olha isso. Olha lá. Olha as costelas. Essa é a das coisas mais gostosas do mundo. Eu posso afirmar pra vocês, velho. É tipo sopa. Eu sou fascinado em sopa, sabe? E aqui, deixa eu ver. Ali é chinês, aquela letra. Não me parece ser japonês. Não me parece ser canji. As letras japonesas são canji. Elas são mais quadradas, né? Elas são umas letras um pouco mais diferentes. Gente, é bem parecido o chinês com o japonês. Mas eu acho que ali é... O cara tá olhando ali o filme errado. É bem parecido o japonês com o chinês. Mas eu acho que ali é japonês. Tem mais certeza absoluta que é japonês. Cara, é o dia todo entrando jeito na pizzaria do cara, bicho. Cara, vou abrir uma pizzaria com a chefa também. O dia todo abrindo coisa. Cara, mas também... Olha a quantidade de pizza que eles fazem. Olha isso. Olha isso. Olha o pano de gente. É absurdo, pô. Loucura, tá? Loucura total, filho. Pizza é uma coisa que os americanos gostam muito. Porque ela é mais, assim, saudável. Os americanos adoram a coisa sintética, tá? Falou que a carne do hambúrguer não é carne. Eles estão indo que estão gostando. Chega salivar. O povo, pra gostar de comida ruim, é aqui. Do contrário, eles também têm muito bom gosto. Quando eles vêm algo assim... Uma comida diferente, uma comida saudável. Eles adoram também. Então eu acho que eles fazem um equilíbrio entre tudo, né? Então, ah, pô, vê uma comida de rua que não seja tão, tão, assim, aquele podrão que a gente fala, né? Eles gostam também. E pizza, velho. Por mais que tenha o queijo, que tenha a gordura, tenha o óleo, ainda assim, não é tão saudável, digamos assim. Não é tão ruim. É comível e não faz mal nenhum. É mais ou menos isso, pô. E aí? Porque tem tudo. É um mercadinho, mas tem tudo. Gostou? Gostei. Eu vi a passar aqui, né? Eu vi a passar aqui. Eu nem falei porque eu sabia que você ia ver. Não é a marca que a gente come lá. Você é bom mesmo? Mas é a mesma coisa. É sal, açúcar e amendoim pra soquinha. E água. Não tem mais outro ingrediente. Pô, e você viu ali as linguiças que a gente põe na fiozqueira? Pô, e você viu ali as linguiças que a gente põe na fiozqueira? Pô, e você viu ali as linguiças que a gente põe na fiozqueira? Pô, e você viu? Quer pegar um? Fala o seguinte. Leva a câmera, você pega uma bobageira lá pra gente fazer, sabe? Você filma. E depois ela vem pegar pizza e a gente vai no outro mercado pra gente comprar o mais grosso, entendeu? Compre o que você tem vontade ali. Vou dar o meu cartão. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar... É teu mesmo. O que você quer de lá da loja? Eu quero... Ela não quer ir pegar. Quer que eu vou pegar. Oh, meu Deus. Eu quero pão. Eu quero pão francês. Ah, tem mortandela. Ô, que susto do caramba, velho. Ô, certo? Eu quero pôr o saco do ovo. É o quê? Mortadela, pão francês, paçoquinha, linguiça e pão de alho. Você vai lembrar? Não. Poxa, amor. Cinco coisas só. Mortadela, pão francês, paçoquinha, linguiça e pão de alho. Eu sou uma lenda. Vai. Vai que embora, carniça. Olha, leite de rosas. Né, o soro. Usei muito tempo, hein? Muito tempo. Nossa, usei por muito tempo esse, velho. Aí, ó. Soro fisiológico, sabonete fibo, aqueles cremes escala. É um pedaço do Brasil dentro dos Estados Unidos, né, cabeça? Aqui tem bolo, com certeza caseiro, ó. Brigadinha, viu? Olha isso. Mortadela, filho. Tem até pimenta do reino, do jeito que a tua mãe gosta. Tá vendo os pimenta do reino? Ah, eu só queria muito. A mãe ama, cara. Nossa. Com queijo. Original com queijo. Aqui, cara. Vamos pegar uma latinha de Guaraná Antártica dessa aqui, ó. Nossa, eu vou botar o garrafão aqui, cabeça. 3,95 Guaraná Antártica. Acho que é mais ou menos o mesmo valor do Brasil, né? 3 e pouco também eu pago no Brasil. Olha os clubes social. Pega esse, cabeça. Você não pode comer muito, mas pode comer um pouco, pelo menos. Speed Stop original, velho. Que isso. Stop eu não encontrei aqui ainda. Pode ser que tenha. Olha as bolachonas Marilã. 2,75 tá a bolachona Marilã, ó. Bolacha, né? Pra mim isso é bolacha. Aqueles sequilhos também. Isso aqui eu não vi em outro país, só vi no Brasil. Aquela bolacha. Eu chamo de bolacha de... Aquela champanhe, né? Bola bolacha com açúcar, né? Aquela mandita. Olha as caixas de chocolate. 4,95 tá aqui, ó. Olha o Milka. 4,95 também o Milka. Chocolate. Olha o Toblerone, 2,95. Lembra o que você comia? Muito bom. É. Aqui tem, ó. Os Mirabel que o Chefinho gosta, mas tem no mercado americano também. Então não faz muita diferença. Olha o que tem aqui. Esse eu não vi aqui ainda. Eu só vi desse. Desse branco eu não tinha visto, ó. A Dadinho, 2,50 bagotinho de Dadinho, ó. É Dadinho? Dadinho, né? Ó. Olha o tamanho da Nutelinha, cara. É que eu não vi esse. Lava pra cabeça. Vou levar um pra Chefar. É 1,95. Vou levar um pra ela. Fala, ah, Chefar. Comprei uma Nutelona pra você também, pra você passar no pão e vou entregar pra ela. Você vai morrer. A mãe pediu uma coisa e não é bem nenhuma. TDAH é foda. Olha, filho. Farofinha tradicionéba. Levar um iokzinha tradicionalzinha. Essa tá... 3 por 6? Não. 2,95. Alô. Olha aqueles temperinhos lá, aqueles parrilhados, velho. Ó, serrone. Sal de par... Hum! Quinto, João. Ai, Chefar, vai... Quanto que deu ele? 41? A esposa vai me matar, mas não tem rei que esse aqui é... O melhor sal que eu já usei é esse aí, ó. Ele é um sal de... De preparar a carne, né? Preparar a picanha e tal. Valeu aí. Pra você mostrar que isso é raiz, você já tem que meter a mortandela no meio do pão. Guaraná. Guaraná Antártica. Ah, Chefar, olha o que eu achei, Chefar. O meu sal do Brasil, de colocar na carne. Ei, isso aqui é pimenta do reino. Faz um pão com mortandela pro chefinho. Esse ele pode... Ô, Chefar, deixa eu ver se é a mesma. Tira essa pimenta do reino aí, ó. Olha, cara. Muxo aí, eu peguei os muxos. Muxo, do jeito que eu gosto. Filho, a mãe vai fazer um pão pra você e vai tirar a pimenta do reino. Dá um pra cada um. Mãe. E aí, mesmo gosto, cara? Mesmo gosto. Olha o Apolo e o Henry, velho. Olha. Meu Deus, calma, Apolo. Que isso, cara? Calma, o mundo não vai... Você quer que pegue a mãe a mortandela, olha lá? Amor, pode levar pra casa? É. Qual coisa eu pego, que eu vou lá agora. Deixa eu pegar a pizza lá, Chefar. Dá um close. Olha lá, olha como vem. Meu Deus do céu. Acho que ele nem vai comer o pão pra comer a pizza. Eu tô filmando, né? Eu tô... Ei, amor. O quê? Você vai comer a pizza, não vai comer o pão? E eu comprei a pizza pro Chefarinho! Eee! Sem queijo, essa é a dele. Deixa eu ver. Não tinha calabresa. Tem calabresa, mas é com pimenta. Eu peguei peperoni, que é a mesma coisa. Tá vendo? Olha... É a mesma... Cara, mas que lapa! Que lapa de pizza! Tava uma picanha ali, dá pra pegar uma pecinha pequenininha. Tá seis do mundo. Mas daí, mexer com a churrasqueira na chuva, não dá certo. É, o que a gente vai jantar hoje é pizza, pô. Ah, é? Te fechou. Então, nem precisa gastar. Tem duas peperoni do tamanho dessa aqui, ó. É pesada. Aí, Chefar, eu peguei uma peperoni com bacon, que daí é mais semelhante à calabresa. Deixa eu filmar aí. E essa aqui, essa aqui é italiana. Não, mas esse monte de azeitona aí... Não, só azeitona de diferente. Aí, essa outra aqui é a sua. Essa é a minha, né? Eu sou italiano, né? É só ver se você vai comer, tá? Eu não como bem. Porque você escolhe as suas, daí depois você vai e acaba com a nossa. Tá preparado? Então, toma. Essa aqui, ó. Essa é a minha. Chupa, chupa que é de uva. Bacon com peperoni, porque a calabresa tem muita pimenta, entendeu? Tem muita pimenta? Tem muita pimenta, ela falou. É bem apimentado na nossa calabresa. Não é igual a do Brasil. Tá. Chupa, peperoni, come, ué. É a mesma coisa. Eu vou comer um pãozinho agora. É a mesma coisa, ó. Ó, bota na mão. Uhum. É a mesma coisa. Vai ela deitar 15 pão, ó. E as crianças estão comendo? Até cristal? Claro. Eu estou comendo... Detalhe, é a primeira vez que ela come pão com mortadela. Nunca tinha comido ela. Eu não posso, rapaziada, porque como eu disse, eu não sei por que razão o pão francês me faz mal, né, Chefar. Fermento do pão. O fermento do pão inflama meu bucho. Demorou pra descobrir, né? É. Sempre eu ia... Eu não sei explicar o que acontece, mas parece que daí eu vou no banheiro e eu fico com vontade de ir no banheiro ainda, né? Fica aquela... Sei lá, parece que queimando. Aí eu pensei, pô, então eu tenho emo, esse nome aí que não pode falar no YouTube que cai, né? Eu falei, eu tenho isso, mas não tenho. Não tenho nem interno e nem externo. Não tem. É inflama mesmo. Inflama, né, Chefar? E não sabe explicar o que é. Inflama. Então, mas eu só senti o cheiro. O cheiro eu posso sentir. Sente o cheiro. Dá vontade. Tô fazendo com a boca, besta. Puxa e puxa! Olha lá, essa feia por fia. Isso, dá duas mordidonas, entalou, tem que deixar entalar. Já está rasgando. Agora manda. Ó, sente agora, descendo na guela. Ó, ó, toma. Ah, não tem igual. Melhor Guaraná do mundo, esquece. Coca-Cola passa mal. Uma vez, cada dois meses, não tem importância. Muito bom. Queima aqui. Ó, coisa. Cadê a da tampola? Aqui. Chegamos em casa, chegamos bonitamente em casa. E a chefa havia comprado mais umas coisas no mercado, que eu nem mostrei lá, vou mostrar agora pra vocês. Que é tapioca, né, chefa? A tapioca eu não tinha mostrado. É uma fio, nunca vi essa marca, mas é tapioca. Bom, esses outros, eu acho que vocês tinham visto. Ela comprou mais uma farofa. E aí ela trouxe pra mim um pudim, ó. Que as crianças meteram a cuiaque. Pinicaram o pudim. Pudim de leite condensado. E grande, cara. Ó, pudim grande. Comprou mais bolacheta, né? Aí compramos mais refrigerante. O meu sal, eu já mostrei, cara. Melhor sal do mundo. Isso aqui é só pra churrasco. Você não toca no meu sal, ladrô, né? Isso aqui é trocar no meu sal, né? Olha o tanto de sal que nós temos. Nós temos esse agora. Tem esse Cia Salt. Tem esse outro aqui. Esse outro sal aqui, ó. Cada sal é uma pegada, ó. E grande, sal grande, ó. Aqui usa muito, né? Eu gosto muito de sal. Tanto que eu tenho micro cálculo zenário por causa do sal. Asmarinho. Pimenta do reino aqui também não falta em casa. Essa é orgânica, né? E agora, pra completar a família, é o meu salzinho. É o melhor sal que tem, meu. Ó, achei a buchinha. Aqui não tem as panelas pretas por dentro. Não tem jeito, né? E aquele lá? O que era aquele lá? Salgadinhazinha. Ah, não. Aqui, ó. Mate e leão. Pra vocês pode ser uma coisa tão simples, cara. Chefe, nós esquecemos. Quer dizer, nós não esquecemos. Nós vamos fazer compra amanhã, tá, rapaziada? Por isso que tá vaziozão. A gente não fez. A gente não fez compra. A gente só foi no mercado. A gente ia no tacadão, mas eu falei pra chefe, tu sabe a mão pra casa, né? Já tem comida pra hoje, muita chuva. E amanhã a gente sai pra justamente só ir no mercado. Cara, quer experimentar o pudim, cara? O borde é incondensado, ele não come. Mas ele pode experimentar, ele não pode comer. Pudim aqui, ó. Essa coisa aqui, ó. Você não pode comer, hein, cara? Tipo assim, você não pode botar copão e comer. Melhor sobremesa do mundo, cara. Eita, é bom. Eita, é bom. E aí, cara? Depois de mais à tarde, você come mais um pouquinho. Porque ele tem intolerância severa à lactose. Então, assim, pode experimentar? Pode. O médico falou que pode. O que ele não pode é comer todo dia. Tá bom. Meu Deus, Cristal. Você tá uma ralada. Mas essa menina é forgada, velho. E ela que entrou. Com certeza. Ele nem deu força pra colocá-la ali. Foi ela. A cara dela. Olha os brinquedos, tudo no chão. Não, não, não. Não, 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 não. Não parece que não tá gostando, não. E ele fica rodando com ela o tempo todo. Meu amigo, devagar, Popolo. Devagar. Cristal, dá uma vergonha na sua cara. Eu sou rica! Eu aguento eles, velho. O tempo todo ansio. Chef, vamos agora comer nossa pizza. A pizza, eu nem sei se eu mostrei dentro, mas olha que pizza bonita, cara. E grande, hein? Ô, Chef, olha que bordaça. Grande, cara. Aí a gente tem essa e tem essa outra aqui, que é italiana. Maravilhosa. Olha o pé do Chefinho, como tá inchado. Mostra aqui, cabeça. O Chefinho tem alergia à formiga. Ergue o pé, cara. Ergue o pé, cara. Tá muita sombra. Eu vou aplicar um remedinho que eu tenho ali, que é antes... Acho que é antes de termínio que tu fala. Olha lá, fica parecendo uma piramboa o pé dele. Tá feio, hein, cara? Toda vez que ele toma alguma mordida de formiga de fogo, ele só tem alergia à formiga de fogo. Ele fica assim. E eu tenho alergia à mutuca. Não é mutuca? É porvinha. Não sei se você já ouviu falar num mosquitinho chamado porvinha. Ele é pequenininho, pretinho. Bem pequenininho, assim, quadradinho. Parece uma mini cigarrinha. Olha, ele quando morde em mim, cara, eu fico ali uns dois meses com a perna inchada. Sinistro, cara. E amanhã é o dia de cortar cabelo também, né? Amanhã eu tenho que cortar meu cabelo. Vai cortar o cabelo do Chefinho. Vai ver uma pessoa aqui em casa a cortar, né? Porque aqui tem esses negócios de ir até a casa da pessoa. E aí a gente vai cortar o cabelo amanhã. E aí eu trago também um pedacinho pra vocês aí como o nosso dia a dia, tá? Galerinha, eu finalizo esse videozinho, cara. Só pra não ficar em branco mesmo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz. E lembre-se, é o Chef Win sempre, moleque. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!